E para você que tem sempre acompanhado a TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube, gente! Uma receita especial, um aperitivo, ele pode ser uma entrada! Como fazer um coraçãozinho de frango embriagado? Gente, você pode ficar tranquilo, tá? Porque se você não bebe nada, como eu, você faz, tempera, hora que você levar para a churrasqueira, todo o teor alcoólico dele some, tá? Só fica o sabor delicioso! Gostou da sugestão? Dê o seu joinha, compartilhe com os seus amigos e se inscreva em nosso canal! Vamos lá? E para esta receita eu vou utilizar coração de frango, cachaça, sal grosso, louro, cheiro verde e limão! E você também vai precisar de um espeto para churrasco! Bom, gente, se você quiser rever as porções, né? O canal dos ingredientes é só acessar tvchurrasco.com, que você pode rever, tá? Você pode imprimir e você também pode rever o filme, né? O programa inteiro, tá? tvchurrasco.com, tá? Para começar, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um preparado para marinar, então eu estou utilizando a cachaça... Estou utilizando limão, gente, cheiro verde eu vou colocar uma porção generosa, tá? Colocar o sal, olha, colocar o sal grosso... E o... o louro, o que eu vou fazer, gente? Ó... Então, ó... Para dar, ó... Um saborzinho diferenciado, né? O marinado, né? Vou deixar aqui, ó... O que mais de sal, gente? E agora, vou deixar um pouquinho de lado, eu vou começar a preparar o coração, tá? Olha, o coração tem a parte das artérias, né? Que eu acho, eu particularmente, todo o preparo nosso, nós buscamos tirar, tá? Ó, tá feito! Dá uma olhadinha, só a quantidade, né? Das artérias, da gordura que nós descartamos aqui. Se o amigo de casa quiser fazer com que ela fique um pouquinho mais limpa, né? O coraçãozinho, aí é questão aí de limpeza, mas... A hora que você levar para a churrasqueira, essa gordura já vai... Gente, eu vou deixar dar uma boa marinada. Então, o que nós vamos fazer? Deixei marinando, gente! Olha, agora o que que... qual que é o procedimento? Ó, tá! Nós vamos só, ó! Olha, gente! Você pode colocar lados alternados, mas eu, para poder controlar melhor, porque o coraçãozinho, realmente, a gordura, a hora que vai pingando, ele vai levantar uma labareda, né? Então, eu gosto da montagem, ele ser sempre do mesmo lado, ó! E nós vamos levar para a churrasqueira! Gente, reafirmando, o teor alcoólico vai evaporar, tá? Nós já voltamos, que eu quero mostrar como que vai ficar essa delícia. Valeu! Bom, amigo de casa! O coraçãozinho já está maravilhoso! Dá uma olhadinha só, que coisa maravilhosa! Vamos lá? Ó, gente! Não tem cheiro nenhum de álcool, tá? Realmente, tá? Olha, eu tirei mais ao ponto, né? Mas a critério dos seus convidados... Primeira trava mesmo! Vamos saltar a primeira aqui, para poder andar! Isso! Tá? Olha que beleza, gente! Tá? Então, ela está mais ao ponto, ou seja, do jeito que eu fiz, como se fosse para os meus convidados, que eles gostam mais assim, tá? Logicamente, quando você vai numa churrascaria, espeto corrido, o coraçãozinho é bem passado, né? Porque, de fato, é a preferência da maioria, né? Mas aí você vai controlando! Muito obrigado a todos que acompanham a TV Churrasco, a todos os telespectadores da cidade de Itapira, o pessoal da cidade de Boituva, gostaria também de mandar um forte abraço para o Carlos Moreno, que tem acompanhado todos esses programas nossos da TV Churrasco, pelo canal nosso no YouTube! Muito obrigado! E nós estamos ficando por aqui! Muito obrigado pela sua audiência! Muito obrigado pela sua paciência! Lembrando, é dividindo o nosso conhecimento, que a gente sempre vai estar multiplicando felicidades e alegria! Muita paz! Muita luz! Fiquem com Deus! Viva! 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 Viva!